Vai cantar, vai cantar mais! Canta! Faz um pagode! Tem outro aí ou não? Não, não, não! Não, não, não! Pagode! 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 Vamos ver o seu lado! l Eu vou chegar ali, Lá! Tem uma chique média! Tá ligado! Pagode! Ah... Fala! Ai, Sérgio! Sérgio! Tem muita gente de fora aí! Pagode me ligar São Chico! Tava ter um manto mesmo! Não, 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 não.